Como você faz isso? Estou ouvindo. Hey! Hey! Wow! Hey, hey, hey! 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 Something like that. Hey! Vamos tentar lotar e fazer uma festa legal. A gente sabe que o principal objetivo do Cruzeiro na temporada é o acesso e jogo em casa é importantíssimo. Então, se o Cruzeiro venceu o Novo Horizontino, ele fecha a primeira turno da Série B em casa com 100% de aproveitamento, vencendo todos os jogos, o que é muito importante no Campeonato de Pontos Corridos. E, de acordo com o Clube Celeste, 35 mil torcedores já garantiram a presença no duelo, que será realizado amanhã, dia 17 às 16 horas. Beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro, que divulgou neste sábado, dia 16, uma nova parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Novo Horizontino de São Paulo pela 18ª rodada da Série B. E, de acordo com o Clube Celeste, 25 mil torcedores já garantiram a presença no duelo, que será realizado no domingo, dia 17 às 16 horas, no Mineirão. E o bilhete mais barato para a partida custa R$ 30,00 a meia entrada e o mais caro R$ 150,00 a entrada inteira. E, de acordo com o Cruzeiro, o Sócio 5 Estrelas deverá resgatar seu ingresso no site www.sociocincoestrelas.com.br e carregá-lo no cartão de sócio. Em caso de compra de ingressos extras, o associado deverá entrar no site do sócio e baixar o ingresso via QR Code, e é proibida a impressão do QR Code em papel, viu? Ainda segundo a Raposa, ao caso o QR Code não passe na catraca, é necessário que o torcedor procure a bilheteria sul ou norte do estádio. O download do QR Code e tickets só estará disponível 4 horas antes da abertura dos portões de acesso ao Mineirão, ou seja, 7 horas antes do início da partida. E, galera, o torcedor que não é sócio poderá comprar o ingresso pelo site ingresso.cruzeiro.com.br para todos os setores que estiverem abertos ao preço da inteira e da meia. Caso o seu ingresso tenha algum problema, será necessário ir até a central de atendimento localizada na bilheteria sul do Mineirão. E, claro, a gente ressalta que é, por favor, colocar essa informação no seu e-ticket para que você possa adentrar o estádio. E, assim, galera, a gente sabe da importância do sócio-torcedor, a gente sabe da importância da torcida ao todo, todo mundo empurrar o time, jogo em casa é importante, a gente sabe que você precisa vencer jogos assim, então com a presença do torcedor é mais fácil você jogar. Eu espero que o Cruzeiro consiga fazer uma boa partida, consiga os 3 pontos, a gente sabe que é jogo difícil, o Novo Horizonte venceu o Bahia, ele venceu o Vasco, então é um time bem forte. Depois da chegada do Rafael Anais, que está aqui no Cruzeiro, ele é o comandante agora do Novo Horizontino. E a gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente tem que vencer, jogar em casa numa série B, disputa de pontos corridos, é importante brigar pela vitória, tem que sair com os 3 pontos. Eu espero que o Cruzeiro consiga fazer uma boa partida, uma boa atuação, a torcida vai estar lá, vai fazer uma festa bonita, vai empurrar até o final e a gente espera sair com os 3 pontos, que é o mais importante, para ficar lá na ponta da tabela tranquilo. E claro, aumentar, se Deus quiser, a distância para o 5º colocado, que é o principal adversário do Cruzeiro nessa série B, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri